A beleza de Fernando de Noronha começa na chegada. O piloto sobrevoa a ilha para propiciar aos passageiros uma visão geral do que vão ver nos próximos. Na manhã do segundo dia, fizemos um passeio de barco ao redor da ilha. O barco seito navega a ilha mostrando as várias praias, dando aos passageiros uma visão das praias vistas do mar. Aí estão a Francine e o Paulo, um jovem casal que conhecemos aqui e que também estão visitando a ilha pela primeira vez. Aí está a Margot, usando seu novo brinquedo. Nós estamos na parte superior da barcação. Por motivos de segurança, somente é permitido a permanência de seis pessoas nessa área. Ao fundo se vê o dedo do Frade, que é o ponto mais alto da ilha, com cerca de 320 metros de altura. Hoje estava atracada em frente a ele uma embarcação da marinha. À nossa frente estão os dois moros chamados de Moros dos Dois Irmãos. Também conhecidos, e provavelmente muito melhor conhecidos, como o Fafá de Belém. www.bobos.edu.br. Vamos a golfinha. Só que vocês aqui de cima, ficam só na proa da embarcação, tá certo? No través não, só na proa. Só aqui? Na pressa. Na proa da embarcação. Vamos a golfinha. Só bem, Marcos. Estou vendo. Estou seguindo, hein? vai do ladinho, assim eu te filmo inteiro, não é só, peraí olha o charme do homem do céu, vai do lado, eu quero te filmar inteiro, olha só a elegância estica, 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 olha lá, aqui é o casalzinho amigo nosso, vira para cá, Fran espera que eu vou te dar um closer, vocês forem da pizza, porque a gente passa a pizza para vocês observem a coloração azul escuro da água olha, um corando aqui acho que é uma praia que a turma vai usar para mergulho olha a cor da água, as rochas que estão se vendo ali abaixo e a praia a praia, você pegou? ah, estou pegando a praia aí já se vê a francesa, não estou vendo o copo aí está a magoa em preparação para o mergulho ai que frio, ai que frio ai que frio como você pode ver que ela continua a mesma Tony, Tony, está uma delícia vem Tony, pega uma boia eu curto a minha no seco olha vem elas ah, estão elas então eu vou te larguer aqui eu vou te dar uma hora Estão observando um fato histórico, o início da carreira da mergulhadora. O chão do chão. Aqui está o casal, o Paulo e a Francine. Aí está o grupo, os três. Aqui está oa. Ótimo. Tá bom? Finalmente, encontramos os golfinhos em quantidade. Eles são um dos pontos altos do passeio de barco. Mas parece um grupo de baleia altamente treinado, e aparentemente gostam de mostrar suas habilidades. É um belo espetáculo apreciado por todos, mas que leva a criançada ao delírio. Ok? Então, saindo mais um pouquinho para a direita, nós temos um museu, onde nós iremos conhecermos. Visão do Palácio Administrativo, sede da autoridade máxima aqui em Fernando Malenha, da província. E aqui é a igreja principal, a igreja matriz de Fernando Malenha. Agora, uma tomada de cima do Morro do Forte. O Forte é uma antiga construção que agora é aberta à visitação. Olha lá, a aventureira sentada perigosa mesmo. Uma visão das praias vista de cima do morro. Ao fundo se vê o corpo. Praia do Atalaia. E vemos agora, uma visão do dedo difrado, visto a perto. O pessoal desce o morro, onde estacionamos os veículos, aliás, em Land Rover. Nesta praia, para preservar as espécies marinhas, só é permitida a entrada de 100 pessoas por dia. O acesso é controlado por um posto policial na estrada que dá acesso à praia. Nesta piscina natural tem um super grande e bela variedade de peixes. Não, legal, a gente adesce a cor de um piscina natural que dá água também. acteria E lá está! A boa ideia para poderá ficar com tudo. Mudamos as touristas? Então, vamos pensar! Esta é a Praia Gurião. Aqui o vento é tão forte que dificulta até manter a cama ao estado. Ao longe se amargou. As várias tonalidades de cor da área. E agora, uma recepção por parte das Gaivote. Esta é a Praia do Forte de São Joaquim do Sul. É também um lugar muito bonito. Observem o vento açoitando os visitantes. As chamadas ilhas secundárias formam um belíssimo panorama visto daqui. Alguns colegas do grupo da excursão. A equipe, a equipe de resgate da Rede Globo. Aí, o pessoal que veio me socorrer aqui, olha. Tô aqui no abismo. Tem que ser, Tony. Isso aí não pode perder, não. Estas são as praias que visitamos sem utilizar um veículo. Com o trajeto feito a pé, na parte da tarde. Mais colegas de excursão. E aí, temos um casal de licença muito simpático e alegado. Bom, como se pode ver, é uma praia deserta. E hoje, até agora, só vimos aqui no Distrasse. Três gaivotas e um cachorro. Nenhum deles estava vestindo nada. E aí está a mergulhadora. E aqui está ao lado o casal que vai acompanhá-la. Eu subornei para que ela não retorne. Uma bela condição. É. Que é o porto. E onde eles vão mergulhar agora, onde a Margot já está chegando. Pouco à frente, tem um navio afundado. Um navio holandês, ou dinamarquês, ou alguma coisa assim. É grego. É grego? Tá aí, correção. É grego. Tem uma história dos cataventos. É, depois tem a história do catavento. Qual das versões? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. O Paulo está aí e a Francine está lá. Aí estamos dois juntos. Aqui são as tomadas de Fernando de Moura, temos um morro que cerca do Porto. E aqui é um barzinho que nós vamos ficar, um grupo, que serve um bolinho de tubalhau. Aqui é um bolinho de camarão. Não, não, desculpe, tubalhau. Lá é o nome, tubalhau. Parece um bolinho de bacalhau, mas é feito de tubalhau. Em cima do buraco da Raquel, uma tomada panorâmica. E aqui é o nome, tubalhau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.